Eu sou psicóloga, fiz a minha formação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Nessa altura comecei a perceber que me interessava muito pela parte da psicologia nesta área cognitiva ou comportamental e também o como prevenir muita coisa. Nessa altura estava muito ligada só à parte das crianças, depois comecei-me a ligar também mais à parte dos adultos, mas nessa altura era muito a parte das crianças e estava com esta preocupação de o que é que podemos fazer mais para prevenir muitas das situações que vemos em consultório. E as escolas começaram a despertar em mim um interesse particular, a pedagogia. Tive a sorte de ter como orientadora na faculdade a professora Helena Marujo, que na altura estava a fazer a tradução do primeiro livro do Educar, o primeiro livro grande do modelo ASCOP que estava a ser traduzido cá, já havia um, mas enfim, mas este ia ter um grande impacto e ela própria me começou a desafiar para esta ligação entre a pedagogia e a psicologia e a forma como as duas coisas estavam tão ligadas. Depois, com este desafio comecei a perceber o que é que havia cá em Portugal. Fui aos Estados Unidos, onde vi várias escolas a funcionarem com modelos diferentes e percebi o impacto que estavam a ter nas crianças e, portanto, a diferença que era para as crianças essa possibilidade de, no fundo, terem um ensino-aprendizagem, que não era só ensino, era muito centrado na aprendizagem. E depois, quando regressei, vinha com a ideia de ir para os Estados Unidos abrir uma escola, porque na altura tinha nos sido proposto lá, nós tínhamos uma ideia já bastante concreta, o Luís, meu marido e eu, que era a de abrirmos uma escola num modelo familiar, portanto, pegando numa casa que tivesse este ar de casa. Quando chegámos cá, tínhamos muito com a ideia de regressar para os Estados Unidos, mas os meus pais tinham uma casa que estava disponível e o desejo, eu acho que era tanto que a filha não fosse para os Estados Unidos, que fizeram um imenso empenho em que o projeto começasse nessa casa e, portanto, começámos com 13 crianças a raiz. Em termos de pedagogia, eu estive muito ligada à Universidade do Minho e a ver a forma como eram desenvolvidas várias das pedagogias lá. Um dos modelos que utilizavam na altura era também o modelo iScope e, portanto, para mim fez muito sentido começar a entrar mais dentro deste modelo. Depois, percebi que precisava de mais e resolvi ir ao Congresso Internacional do modelo iScope nos Estados Unidos e tentar ver até onde é que aquilo me apaixonava e me interessava. E descobri um mundo novo, um mundo que me maravilhou. Porquê? Eu acho que principalmente porque eu vi as pessoas transformadas, ou seja, as pessoas que estavam no próprio Congresso do modelo iScope eram pessoas que de alguma forma eram diferentes, principalmente a nível do seu desenvolvimento socioemocional e isso é minto como imenso. Sempre me fez alguma confusão quando nós ouvíamos um professor falar e a prática dele não correspondia àquilo que falava. E ali apaixonou-me porque todo o tempo de todo o Congresso foi em aprendizagem ativa, foi naquilo que eles próprios falavam e divulgavam e estavam a investigar. E com isso eu pensei, bom, ok, aqui identifico-me totalmente e, portanto, já estava a implementar o modelo iScope em Portugal, mas por mim e por aquilo que tinha aprendido também cá em Portugal com as pessoas que já desenvolviam o modelo em Portugal e propus-lhes começar um processo mais sustentado. E, portanto, comecei todo o meu processo nos Estados Unidos. Primeiro foi a minha certificação enquanto educadora iScope, que vieram, portanto, supervisores cá a Portugal fazer a certificação do meu processo e depois disso comecei a fazer o processo como iScope Trainer, que são mais dois anos de formação, para depois poder começar a criar equipa iScope em Portugal. Nessa altura foi muito interessante porque um sonho que parece que vinha do início do modelo iScope internacional propuseram-nos que abríssemos o iScope em Portugal como a Associação iScope Portugal. E ficámos com a Associação iScope Portugal e os países de língua portuguesa. Portanto, no fundo, esta ideia de darmos um grande apoio a que os países de língua portuguesa também dessem os primeiros passos. A ideia foi sempre que se ajudasse a criar os primeiros passos para que depois houvesse os próprios institutos. E é o que está neste momento a acontecer. Estamos a criar o Instituto iScope Brasil, que em princípio iniciará em muito breve e temos estado a trabalhar com os outros países, portanto, Moçambique, Cabo Verde, etc., para conseguir Angola, para conseguir que eles próprios se vão formando no modelo e um dia, quem sabe, venham a abrir os seus próprios institutos. Enfim, cá em Portugal, o meu percurso tem passado muito, primeiro, por criar uma escola sustentável que garantisse que outras pessoas pudessem ver e observar aquilo que era a própria escola e perceberem o que era a implementação do modelo iScope com todas as limitações num país como o nosso. Eu não acho que estejamos pior do que outros países, sei que vários colegas meus dizem, enfim, as coisas de uma outra forma, acho que são perspectivas diferentes, mas do que eu tenho visto no mundo, eu não acho que estejamos pior. O que eu acho é que estamos extremamente limitados e isso leva a que os professores desistam. E o que eu acho que nós, com a escola RAIZ, a RAIZ International Active Learning School, temos conseguido demonstrar é que mesmo assim é possível, é possível fazer a aprendizagem ativa e é possível usar aquilo que nós consideramos serem os eixos fundamentais da educação para que este processo seja verdadeiramente um processo de construção da aprendizagem e que passe por muito mais do que aquilo que é o depositar de informação dentro das crianças. E pronto, e depois, a partir daí eu tenho vindo a ser convidada para supervisionar uma série de escolas. Neste momento temos mais ou menos 20 escolas em Portugal que estamos a supervisionar e fazemos muito trabalho online também com outros educadores e professores espalhados pelo mundo, a maioria de língua portuguesa, porque é esta a nossa grande missão, com quem fazemos formação e depois acompanhamento das suas práticas e vemos resultados maravilhosos, até porque eu acho que a grande mais-valia da pedagogia é que só é possível acontecer mesmo quando nos transformarmos nós próprios, não é? E neste processo que a Unesco nos tem vindo a pedir de olharmos para a sustentabilidade do mundo, eu tenho estado a trabalhar particularmente na área da sustentabilidade da educação e acho que para que este processo seja sustentável é fundamental este lifelong learning, não é? E é aí que me tenho vindo a especializar. A minha paixão é o desenvolvimento socioemocional e tenho sentido que isso transforma a vida dos próprios profissionais. E a partir daí estamos a um clique para a transformação da educação. Com o Covid, eu acho que temos uma nova oportunidade, tivemos outras dificuldades, mas temos uma grande oportunidade que foi lançar os professores no mundo digital, que era uma coisa que os assustava, e acho que isto já não vai ter retrocesso. Portanto, eu finalmente acredito que aquela grande esperança de Dewey, que tem mais de 100 anos de esperança, seja agora que vamos conseguir concretizar, juntando a aprendizagem ativa ao mundo digital e com isto darmos a volta à educação no mundo. Eu tenho classificado um modelo que se vê mais por aí de modelo transmissivo. Isto porquê? Porque no fundo eu penso que a base do modelo transmissivo é a ideia da criança que vai recebendo em camadas informação, que é depositada por um ser externo, que é o professor, e que lhe transmite a informação. E isto está organizado em quatro eixos, não é? Por um lado a organização do espaço que determina logo, as mesas e as cadeias voltadas para o quadro, ou voltadas para o quadro interativo, que parecia que podia substituir este modelo transmissivo, mas só por si não vai lá, ou ainda há quem chega a pôr as mesas em U, mas de toda a forma nesta ideia de transmissão clara. Depois é um modelo que tem toda a parte de um programa curricular feito em espiral, que no fundo a espiral são as camadas, todas elas segmentadas, não é? Portanto, há um conteúdo que é separado do outro e do outro, está tudo arrumadinho em gavetas e depositam dentro da cabeça da criança. E através de um sistema de avaliação também já falido, vai-se tentar ir buscar esta informação dentro da cabeça da criança. Portanto, ficou depositado e arrumadinho com aqueles apontamentos muito bonitos que tentam que as crianças façam e depois lá vem o professor num teste buscar a informação. Se for buscar e a informação sair correta, é mérito do professor e da criança. Se a informação que for buscar sair errada, mesmo que seja 80% de uma turma que tenha maus resultados, a culpa é das crianças que não depositaram bem a informação. Depois haveria aqui o outro eixo que seria a interação e que no modelo transmissivo típico é uma interação unilateral com grande estigma de autoridade e com uma perspectiva muito de há um que sabe e há outro que recebe e que é de início um recipiente vazio que vai sendo construído. E portanto, para mim isto é muito aquilo que é o ensino transmissivo puro. Acho que temos a grande sorte de já vermos várias experiências alternativas a estas, tanto em Portugal e conheço vários professores que por si próprios estão a tentar mudar e portanto já não é isto que se vê e tem que se dar esse mérito aos professores. E há depois alguns modelos que já estão a fazer diferente, não é? Dentro desta diversidade aparece o modelo iScope, que é claramente um modelo de aprendizagem ativa e é isso que o diferencia deste modelo transmissivo. O modelo iScope tem 50 anos, fizemos na pandemia aos 50 anos, de existência. Começou num bairro degradado de Detroit, com o David Weckart, que era também pedagogo e que teve este cuidado de perceber que as crianças daquele bairro não conseguiam alcançar aquilo que eram os níveis necessários para entrar no ensino, no nosso primeiro ciclo, que eram medidos através do QI. E ele começou a tentar perceber o porquê. E percebeu que uma das coisas que poderia ajudar muito era a aprendizagem, adaptar-se às crianças e não ao contrário. E começou a introduzir uma série de estratégias de aprendizagem ativa. E percebeu que as crianças rapidamente não só alcançaram os níveis necessários, como superaram todos esses níveis. Definiu um modelo baseado nesta área socioconstrutiva, e portanto vem com grande influência de Dewey, de Piaget, e depois de Vigótica, etc. Com a ideia de que a criança está no centro e que é preciso criar-se um processo de ensino-aprendizagem com vários eixos, tendo claramente a criança no centro da aprendizagem. Os resultados começaram a ser de tal forma surpreendentes que surgiu um estudo longitudinal, que eu acho que é o estudo que mais colocou o iSculpe no mundo, que é o Perry Preschool, que é um estudo que começou com dois anos de experiência destas crianças no iSculpe, com outro grupo de controlo, e foi acompanhando o desenvolvimento destas crianças depois, no seu percurso escolar e quando adultos. E portanto, o que é que o David Weichardt com este estudo foi conseguindo mostrar? Que ainda que com poucos anos e na altura o iSculpe estava muito no pré-escolar e no primeiro ciclo, que com poucos anos de iSculpe estas crianças marcaram muitos pontos no mundo. E principalmente em que áreas? No desenvolvimento socioemocional, portanto foram crianças que enquanto adultos se tornaram muito mais adaptadas ao mundo, com uma probabilidade de marginalidade muito menor, com uma maior capacidade de alcançarem aquilo a que se tinham proposto no seu nível profissional, fosse ele o nível académico a que quiseram chegar, como em termos das profissões que escolheram, e depois tem sido acompanhado a integração destas crianças, agora adultos e agora até já alguns deles avós, no seu percurso social. Portanto, tanto familiar como em termos sociais. E portanto, este modelo foi-nos dando aquela ideia de que, ainda que haja escolas e países que só consigam manter as suas crianças dois ou três anos no modelo iSculpe, os resultados são para a vida. O que é que o modelo iSculpe, em termos práticos, diferencia de um modelo transmissivo? A própria forma como o espaço está organizado, portanto este é um grande eixo, e eu defendo muito a pedagogia do espaço. Eu acho que, para muitos professores, bastaria mudar-se o espaço e dar-se um espaço de qualidade, com determinadas características, para que a forma de intervenção de muitos professores fosse diferente. Porque é impossível os professores fazerem muito, com 20 ou 30 crianças em comboio, viradas para eles, naquelas mesas e naquelas salas. E portanto, toda a forma como o espaço está organizado, o modelo iSculpe, é para proporcionar a interação, a aprendizagem individual e em grupo, portanto, com toda esta cooperação necessária, e com muito material disponível, e organizado de forma a que o ciclo de ir buscar, usar e arrumar, faça parte do dia-a-dia da criança, tenha ela 6 meses, tenha ela 12 anos ou 18 anos. Depois, a parte da interação, e é a parte que a mim mais me fascina, que é a relação do adulto com a criança, e do adulto com o adulto, seja entre a equipa de adultos, seja com os pais e com a comunidade. Há aqui um desenvolvimento socioemocional muito forte, e nesta ideia de que é preciso criar-se um clima de apoio, que não é nem um clima de laissez-faire, onde se instaura o caos, nem um clima de diretividade. E portanto, é preciso que o professor e o aluno façam parte de uma mesma equipa, de um mesmo grupo, que se trabalhe em cooperação, que se perceba que juntos vamos mais longe, e que depois haja espaço para a individualidade de cada um, e para um apoio muito diferenciado do professor, a cada criança, enquanto indivíduo diferente, nesta equipa. E com os adultos a mesma coisa. Portanto, o próprio modelo desenvolveu um processo de resolução de conflitos, baseado em 6 passos, que é muito fácil de implementar, e que leva não só à resolução de conflitos, como à resolução de problemas, e tanto entre só adultos como adultos e crianças, e que é fascinante porque é transformador. O que é que partimos do princípio? Que assim como uma criança que não sabe andar de bicicleta, e precisa de uma série de bases para aprender a andar de bicicleta, e tem que estar naquele momento ótimo para ter vontade de aprender a andar de bicicleta, a mesma coisa com a área de desenvolvimento das competências sociais e emocionais. Precisamos de as desenvolver em escola, num ambiente natural. E portanto, não precisamos de cadeiras de emoções, não precisamos de cadeiras sociais, de criarem mais compartimentação. O que acontece no modelo de LifeScope é que é no dia-a-dia que são introduzidas todas estas estratégias que levam a um desenvolvimento global da criança a este nível. E portanto, nesta base, o clima da própria sala de aula é um clima muito positivo. Quando me perguntam se é um clima de interação positiva, é sem dúvida. Onde o castigo não faz parte, fazem parte a relação natural com aquilo que acontece, as consequências são as consequências naturais das situações, e consequências e castigos são coisas muito diferentes. E onde a criança quer fazer parte da solução e não do problema, porque o dia deles é um dia muito divertido, muito atraente, e muito promotor da sua própria autoconfiança e autoestima. Depois há um outro eixo, que é o eixo da avaliação. E aí temos um problema imenso com o programa português, mas não só português, com o programa internacional. O iScope propõe uma forma específica de avaliação e que nos permite ter muito mais informação sobre a criança do que o sistema de avaliação curricular. usamos-o como complemento, porque uma das coisas que nós temos tentado é nunca fugir daquilo que é a realidade. Sabemos que as crianças continuam a viver neste mundo, enquanto o ensino assim for, e precisam de estar preparadas para estar numa escola como esta, e no dia seguinte, se for preciso, ir para uma escola de ensino transmissivo e estarem preparados para isso. E portanto, nós usamos todo o sistema de avaliação do modelo iScope, onde no fundo se avalia o desenvolvimento das crianças, as competências, o nível onde estão e o nível onde querem chegar, se estabelecem objetivos, e isto é feito com o registro do dia-a-dia delas, portanto, um registro em contexto. Sabemos que é preciso o contrário também, e portanto, usamos o programa também do Ministério da Educação, com os famosos testes e os famosos exames, mas como as crianças têm uma enorme autoestima, como as crianças se sentem confiantes naquilo que fazem, e como têm muito método de estudo, porque desenvolvemos muito isto em toda a forma como elas trabalham no seu dia-a-dia, depois os testes e os exames aparecem como um mal menor, a que têm que ser sujeitas, e numa escola como a raiz, o que nós fizemos foi introduzi-lo como parte daquilo que é o dia das crianças, e portanto, eles têm dias em que fazem testes, vão muito nervosos, separamos as mesas, têm toda aquela ansiedade que os pais nos perguntam, mas para que é que isto é preciso? Não é, não é preciso, garanto que não é preciso, mas enquanto o mundo achar que é necessário, nós temos que os preparar para isso, e portanto, preparamos, e eles fazem com imensa facilidade também esses testes e esses exames. Depois temos como outro eixo, a parte da rotina, ou seja, como é que é organizado o dia da criança, de forma a que haja momentos mais autónomos, em que eles, no fundo, através de trabalhos de projeto, conseguem organizar o seu próprio dia, portanto, o planear, o fazer e o rever de uma forma muito autónoma, e que acontece de uma forma diferente desde os seis meses de idade ou dos quatro até os dezoito anos. depois há tempos mais de preparados pelo adulto, e que são tempos que acontecem em pequeno grupo, normalmente onde o adulto consegue ter pequenos grupos a funcionarem de forma mais autónoma e outros mais ligados ao professor, onde aparecem os conteúdos novos e as novas informações, mas todos eles em aprendizagem ativa. E depois ainda há os tempos de grande grupo, que são tempos com música em movimento, para no fundo o cérebro poder oxigenar e criarmos comunidade. A forma como isto acontece no primeiro ciclo, no segundo ciclo e por aí fora, é diferente do pré-escolar e da creche pela forma como introduzimos o currículo. O que nós temos feito e que me parece ter sido fascinante é, nós não gastamos muito tempo a discutir um programa curricular que me parece claramente totalmente ultrapassado, o que fazemos é mostrar que ainda assim é possível fazer a aprendizagem ativa e que enquanto não nos derem melhor, conseguimos dar às gerações que passam por nós e aqui em Portugal já temos 24 anos de experiência nesta área, é possível mesmo assim fazer mais e melhor e portanto criar crianças IceCope que estão preparadas para o mundo de hoje e para o futuro, independentemente de obviamente não termos as condições desejadas nem ideais. o centro do IceCope é claramente a aprendizagem ativa e portanto esta ideia de que tudo quanto acontece tem 5 ingredientes e o que os professores planeiam a forma como criamos qualquer desafio temos sempre em atenção de estamos ou não a proporcionar um processo de aprendizagem ativa. Com estes 5 ingredientes nós ficamos com a certeza do caminho que estamos a fazer e portanto estamos muito seguros neste processo. para mim uma das grandes vantagens do IceCope é que é estruturante mas não é limitante ou seja o professor tem aqui uma grande palavra a dizer tem aqui a possibilidade de ser muito criativo de ir muito longe e de introduzir imensa criatividade no dia a dia das crianças não é? Ou seja as crianças não são mesmo com um programa como este é possível que as crianças sejam criativas que tendam a arriscar que sejam crianças preparadas para o presente e para o futuro para as novas profissões e portanto que não se deixem autolimitar por este drama de o ensino está uma desgraça está claramente se fosse eu a criá-lo tenho ideias muito claras daquilo que me parece já existir com muita investigação do que poderia ser mas tenho encontrado professores que se têm deixado desafiar e que já estão neste processo de mudança e acho que os professores têm aqui um papel fundamental acho que não os podemos culpar porque desgastámos criámos um grupo de profissionais que estão extremamente aflitos como psicóloga diria que muitos estão deprimidos que estão ansiosos que estão com uma baixa autoestima imensa acho que era possível e era fundamental que se desse atenção aos professores e que os ajudássemos no processo de mudança eu acho que querem mudar mas estão completamente perdidos por tudo aquilo que o Estado lhes pede além de todo o processo burocrático que lhes pedem agora nas escolas públicas e que é outra loucura que tal que os não lhes possibilita pensarem fora não é e portanto é preciso uma ajuda extra uma ajuda externa sabemos tudo o que é necessário para fazer só precisamos que nos deem agora espaço e tempo para podermos concretizar eu acho que a grande diferença é que um modelo transmissivo é um modelo baseado na memória e é um modelo baseado nesta ideia de que nós temos um ser que não sabe nada e um outro ser que tem superpoderes e que coloca poderes neste ser utilizando uma inteligência que eu acho que nem está muito definida portanto é um pouco ainda eu acho que a ideia do QI mas baseado nesta nesta parte cultural e enfim sem grande sem grande reflexão ou intencionalidade nessa área da inteligência o iScope parte do princípio de que temos um ser que é criança extremamente competente com imensas capacidades já desenvolvidas e que precisa de ser apoiado precisa de ser observado precisa de se perceber para onde é que a criança quer ir como é que quer ir e qual é a proposta pedagógica que há para fazer e aqui as várias inteligências surgem todas elas com o espaço para poderem surgir porquê? porque como aquilo que o iScope propõe são indicadores chaves de desenvolvimento que vão eles próprios perceber as competências que as crianças já têm nas várias áreas e como é que podem propor desafios que levem à integração das várias competências isto permite que uma criança que até tem um tipo de pensamento mais musical uma criança que é extremamente criativa uma criança onde a matemática como falava tem um peso particular ou qualquer uma ou outra das áreas aquilo que o iScope faz é potenciar qualquer uma destas áreas não pela especificidade do conteúdo que introduz mas pelo espaço que dá para que a criança vá buscar esses seus interesses e essas suas áreas de desenvolvimento e o professor vai-se especializando na capacidade de apoiar cada uma de uma forma diferente e de ajudar a procurar o seu próprio caminho depois faz provocações muito específicas quando não há um programa curricular como este são provocações muito específicas com a função de levar a que todas as crianças perante essas provocações tenham acesso a determinados conteúdos a determinadas técnicas a determinadas estratégias que depois ampliam no seu ser conforme as integram na sua aprendizagem e portanto ao longo do dia vão havendo provocações específicas em áreas mais ligadas ao desenvolvimento social ao desenvolvimento cognitivo específicas da matemática da literacia da motricidade da iniciativa das artes criativas da ciência especificamente para que com isso se perceba aonde é que a criança vai mais longe depois quando possível há um programa curricular que se segue que será bastante integrado e que portanto garante que todas estas áreas de conhecimento são alcançadas mas como diz com imenso espaço para a individualidade de cada um e também para a não especificidade muito cedo uma coisa que também me preocupa em alguns programas internacionais é o tornarem a criança especialista baseada naquele fascínio que está naquela idade mas os fascínios mudam e a criança tem que ter o direito de hoje querer muito uma coisa amanhã querer muito outra até porque o mundo é cada vez mais isto não é? nós não podemos tornar-nos técnicos muito cedo nós podemos nos tornar especialistas em muitas áreas ter muitas paixões mas esta ideia de aos 14 anos as crianças escolherem áreas curriculares decidirem logo se querem ou não ir para esta ou para aquela área isto é contra a natura não é? e portanto eu acho que o S-Cope tem tido também esta capacidade de permitir que a criança se vá formando o adulto se vá formando e depois até com o apoio que dá ao adulto também permita que o adulto continue a desenvolver todas as suas inteligências e que perceba que não é por ser adulto que não pode continuar a desenvolver ou até dar início a algumas áreas que enquanto criança nem teve tanta possibilidade de desenvolver eu tive uma durante portanto há coisa de um pouco antes de surgir o Covid eu tive a possibilidade de iniciar com um grupo de pessoas que eu não conhecia um grupo ligado ao MIT para refletirmos precisamente sobre o que é que se passava com a educação uma forma de reflexão também muito original porque muito voltada para formas alternativas de pensar em conjunto em grupo e portanto foi um grupo de 20 pessoas mais ou menos que se começou a juntar pessoas de todas as áreas alguns portugueses outros não e que começámos num processo com uma base também ligada ao mindfulness para nos ajudar a reequilibrar e a conseguirmos encontrar-nos com nós próprios percebermos o que é que se passava na educação seguimos uma base processual enfim para fazermos esta caminhada juntos encontramos vários stakeholders que precisávamos de ouvir e de perceber fizemos uma série de entrevistas com uma uma estruturação também um pouco diferente nesta ideia de nos deixarmos conduzir pelo outro e de pormos as botas do outro e vermos pela perspectiva do outro o que é que se passava e depois fizemos algumas abordagens com a própria equipa em que cada um de nós vestia o papel desse stakeholder e projetava no espaço aquilo que era e depois fotografávamos e tentávamos perceber o papel que cada um de nós tinha desempenhado ali e foi muito interessante tenho depois algumas fotografias até desses momentos que posso partilhar consigo muito interessante porque nós aquilo que vimos é que quando tentávamos com as várias pessoas colocar estes stakeholders no espaço aparecia um Ministério da Educação distante aparecia uma criança sobre ela mesma portanto de cócoras convertida sobre ela mesma aparecia um pai assustado curiosamente aparecia um professor próximo da criança mas à procura de dar a mão a alguém e não encontrava a mão de ninguém e depois apareciam algumas alguns outros satélitos assim já bastante afastados onde onde estavam assim enfim pessoas mais isoladas que tentavam de alguma forma dar cor ao sistema educativo e não conseguiam eu sou uma pessoa muito reflexiva e portanto fiquei aquela fotografia trouxe-me imensos insights e depois fizemos um outro exercício que foi com material portanto já não com o próprio corpo mas com material criarmos na mesa com materiais de fim aberto o que é que era este sistema educativo no mundo e em Portugal e curiosamente surgiram coisas bastante semelhantes e a equipa nem era totalmente a mesma e isto fez-me pensar que sem dúvida que o sistema está doente acho que todos já percebemos isto mas temos aqui um ponto que a mim me preocupa principalmente que é nós temos uma criança que está assustada e eu acho que isto é um tema tabu e o tema é tabu porquê? porque se nós formos a algumas escolas as crianças não aparentam estarem assustadas eu acho que as crianças estão tão estão tão esmagadas pelo sistema educativo que a parte social não está tão mal quanto isso ou seja eles estão a conseguir desenvolver relações de pares melhores em muitos sítios do que aquilo que se esperava não quer dizer que sejam ótimas mas melhores porque eles estão num sistema de sobrevivência e quando nós estamos num modo de sobrevivência nós temos que nos agarrar a alguém e estamos a agarrar aos pais e portanto eu acho que embora haja escolas com situações muito problemáticas de relações entre pares em muitos dos sítios que tenho observado as crianças e quando falo de crianças falo de adolescentes e jovens estão assustados mas estão assustados em grupo e portanto não dão tanto a noção de estarem tão mal quanto estão quando começamos a fazer entrevistas a estas crianças jovens adultos encontramos pessoas muito revoltadas e esta revolta é aquilo que temos na sociedade atual estão revoltados com o professor que se impõe mas que não tem como gerir não tem estratégias de interação porque não só não aprenderam estratégias de interação inovadoras como não há estratégia inovadora que dê num sistema autoritário e é o sistema que existe na escola e portanto isto é um choque impossível de se dar a volta não se pode dar ao professor uma cana quando não existe água quer dizer por muito que tente não vai conseguir e podemos continuar a treiná-lo mas depois ele chega lá e o sistema não permite e portanto a mim aquilo que mais me preocupa neste momento é a saúde mental das crianças porque eu acho que a situação é muito mais grave do que aquilo que nós podemos pensar agora atribuímos ao Covid acho que é muito anterior ao Covid mas se quiserem que o Covid fique como culpado eu acho que é justo que tenha algumas culpas no meio disto tudo e que portanto possamos a partir daí desenvolver as crianças depois eu acho que os professores estão escutados já é culpa-me imenso a saúde mental dos professores também mas de uma forma diferente eu acho que os professores estão com um nível de frustração tão grande que tem que haver culpados eu não sei se os professores que não saíram por si desta bolha podem fazer muito mais aquilo que tem agarrado as pessoas a não mudar é dizer nós já passámos pelo mesmo o que eu acho que me faz confusão quando ouvimos adultos a dizerem isto é pensar que quando passaram pelo mesmo pelo menos não havia telemóveis não havia computadores havia a noção não só nas escolas mas em casa nos vários ambientes que era come e cala os adultos estavam ensinados a ser assim e portanto passaram pelo mesmo num ambiente que era assim o que me leva a pensar que era funcional porque estava tudo muito dentro da mesma lógica depois deram-se uma série de revoluções pelo mundo fora não só por cá começou a haver a possibilidade de não comermos e não calarmos de podermos ser criativos de podermos ter opinião de podermos ir mais longe começou a haver esta ligação entre países e o mundo e deixou de haver só esta ideia de vivermos aqui dentro do nosso país e nem percebermos o que é que existe à volta tudo isto mudou a televisão deixou de ter o papel que tinha tão central e houve outros meios de comunicação que começaram a ser a ter um papel tão ou mais importante do que só a televisão dizia-se que o telemóvel pessoas com tão pouca formação como é que vai ser possível primeiro eram aquelas caixinhas essas ainda dá depois quando começaram a ser os smartphones não isso vai ser só para uma parte da sociedade Portugal surpreendeu mais uma vez tanta gente se conseguiu adaptar aos telefones afinal éramos melhores do que aquilo que pensávamos mais criativos mais capazes de explorar de não ter medo eu não tenho a ideia e tenho feito um esforço por tentar pensar outra área que tenha ficado tão estagnada no tempo como a educação e portanto como é que se vai resolver um problema em que se deixou uma célula da sociedade parada no tempo não é? e portanto eu percebo que os pais não fazem mais porque têm um receio e agora vou lançar uma bomba mas que me parece que o receio tem pura e simplesmente a ver com a avaliação com os exames e com os números clausos cada vez que falo com alguns pais e digo que é preciso mexermos as coisas eu também tive os meus filhos que passaram pela escola de ensino transmissivo tentei ser representante dos pais etc depois desisti percebi que a energia que estava a gastar era demasiada quando propunha qualquer coisa um pouco diferente era entendida como louca mas percebi que havia um denominador comum a todos os pais mesmo àqueles que queriam ser diferentes que era mas ao Margarida os meninos têm que conseguir entrar na faculdade eles têm que ter boas médias porque isso tudo é muito bonito mas depois vai chegar aquele dia o medo que domina aqui o receio de mudança não da parte do Ministério esse é outro assunto mas da parte dos pais e dos professores e dos alunos é vamos lá brincar pouco porque há uma coisa que temos que conseguir que é estas notas nos exames e estes resultados para que o meu filho ou o meu aluno ou eu próprio enquanto criança ou jovem possa entrar na faculdade ou onde quiser em termos profissionais e eu lançaria a bomba de dizer que eu estou convencida que com o digital os números clausos têm a possibilidade de acabar o sistema por exames é óbvio que tem que acabar ainda no outro dia ouvia o Pedro Santa Clara falar de uma outra forma de candidatura não é? há tantas formas de candidatura alternativas que não têm que passar por exames e eu diria que se arriscassemos encontrar uma forma de as pessoas poderem escolher o curso que queriam a formação que queriam o saber que queriam e tivessem direito a isso não é? porque este direito é negado a muitas pessoas não é? um caso que conheci de perto de uma pessoa que não conseguia fazer o exame de matemática de 12º ano mas que entretanto lhe tinha sido dada a possibilidade de começar o curso ficando desde que entretanto conseguisse acabar fazer o exame de matemática e ela dizia-me mas este curso não está a ter dificuldade nenhuma para mim porque é que o exame de matemática porque é que eu tenho que ser penalizada porque é que tem que haver aquele castigo não é? se aquele conteúdo é necessário sem dúvida agora se aquele conteúdo não é necessário e esta pessoa está a evoluir bem em todas as suas disciplinas o que é que está na base de ter que se fazer aquilo não é? eu acho que se tem que pensar que continua a ser um sistema que funciona pelo castigo vai ter que ser castigado aqui e aqui e ali não é tens que saber isto ou aquilo sou totalmente de acordo que há conteúdos fundamentais para se dar em determinados passos que há competências fundamentais para se desenvolverem mas o sistema por meio dos exames e dos números claus está a arrebentar com isto portanto a minha ideia será que quando o digital ocupar aqui outros passam vamos deixar de poder ter a desculpa de que não há lugar para sentar os alunos todos e é por isso que temos os números clausos viu-se com o que aconteceu agora que a maioria das aulas no ensino universitário podem ser dadas online que muitos dos professores podem ser substituídos pela inteligência artificial porque debitam matéria e portanto conheço muitos alunos universitários que colocam em outras rotações o professor a falar porque não precisam de ouvir de outra forma e só o ouvem porque é obrigatório que se assim seja haveria outros sistemas digitais muito mais úteis do que aquele debitar de informação e portanto eu penso que o digital vai mostrar por um lado que os números clausos não são necessários e que depois toda a aprendizagem prática em aulas práticas que são fundamentais a aprendizagem ativa tem que fazer parte de todos e de todos os níveis de ensino de crianças e de adultos e em todas as áreas mas a aprendizagem ativa surge com a ideia de que há livros há palestras que já existem realizadas há muita informação que está disponível e portanto que desde que nós consigamos acompanhar este processo de procura de informação depois quando estamos com as pessoas no presencial sejam elas crianças ou adultos há que desenvolver aprendizagem ativa em grupos ora os professores libertos de tantas horas a debitar matéria vão-lhes sobrar imensas horas para aquilo em que eles são fundamentais daí dizer-lhe que poderíamos acabar com os números de clausos poderíamos acabar com os exames e depois criar o desafio aos professores de perceberem que eu diria que dos estudos que tenho lido à volta de 70% dos professores vão ser substituídos pela inteligência artificial ainda bem que eu vão porque vão ser muito competentes esses processos os professores que não forem substituídos pela inteligência artificial vão ser fundamentais são absolutamente essenciais julgo que nenhum professor deve ter medo de ser substituído porque aqueles que desempenharem o verdadeiro papel do professor vão ser colocados assim num pedestal e aí sim vão receber o que querem vão ter as férias que quiserem vão ter o lugar que quiserem porque vai lhes ser dado finalmente o lugar que merecem na sociedade mas para isso eu acho que agora o digital é a minha grande esperança que leve a esta mudança a gamificação no modelo de aprendizagem ativa pode ter o seu lugar porque a aprendizagem ativa é divertida e o que é que fazemos em aprendizagem ativa fazemos esses jogos mas sem o digital e portanto quando a criança tem durante o dia imenso tempo a criança o jovem ou o adulto é indiferente tem espaço e tempo para jogar com materiais jogar e é dentro desta forma de jogar de criar de brincar que aprende literacia que aprende dentro dos programas curriculares portugueses matemática português física e química seja seja o que for depois o processo de gamificação é o que é um momento em que a pessoa sozinha ou em conjunto consolida com brincadeira também aquilo que já fez no ativo eu percebo que assusta a gamificação aos professores porque vêem a gamificação ao lado da palestra acontece que eu não vejo lugar para a palestra na educação portanto diríamos que tirávamos mais ou menos 80% do tempo são palestras depois há o tempo das fichas que eu acho que podem estar totalmente integradas na aprendizagem ativa a forma como proponho a introdução das fichas que não têm nada que acabar os próprios manuais eu sei que há imensos movimentos contra os manuais não me faz confusão nenhuma que existam desde que sejam de qualidade mas que existam dentro de um contexto ou seja se eu faço uma atividade de aprendizagem ativa com materiais com desafios em que o aluno vai mais longe na sua aprendizagem a seguir há um tempo de consolidação sem dúvida e podemos estar a treinar não tem problema nenhum e podemos estar a ver se vamos mais longe e depois há assuntos que começam a ser mais abstratos e que precisam por exemplo dentro da matemática de muito treino de muita experiência ok e aí todo o processo de gamificação pode ajudar imenso como o processo de autoavaliação a pessoa vai realizando uma série de exercícios por si mesmo vai mais longe percebe-se se aquilo foi certo ou errado aparecem estratégias diferentes para ver o seu pensamento e o professor diz então e agora eu não tenho papel claro que tem o papel mais importante do mundo que é estar ao lado a apoiar a perceber em termos emocionais o que é que este adulto esta criança este aluno precisa a dar-lhe novas estratégias a conversar com ele a fazer aquilo que é a metacognição vamos conversar sobre o que é que acabaste de fazer onde é que chegaste e onde é que não chegaste porque é que falhaste o que é que podes fazer melhor quais são outros caminhos que tu podes procurar e portanto o professor liberta-se de ter o conteúdo dentro dele porque esse conteúdo verdadeiramente já existe neste momento em todo o sistema digital e ganha o seu papel fundamental portanto eu acho que tudo o que existe de conteúdo é essencial portanto eu juntaria a aprendizagem ativa com a gamificação e o papel do professor seria absolutamente excepcional não precisaríamos de robôs feitos pessoas nas salas de aula faz-me alguma confusão eu acredito que venha a ser o futuro que ainda seja um passo que eu também tenho que evoluir mas dentro da minha área de expressão de desenvolvimento socioemocional há aqui uma parte que ainda precisa de algum desenvolvimento neste momento eu acho que ainda não estamos capazes disso mas para os dias de hoje enquanto toda essa área da robótica está também a ser desenvolvida eu preferia ter professores a fazerem aprendizagem ativa em espaços organizados para tal e um processo de gamificação a apoiar esta aprendizagem ativa que pode ser extraordinário no trabalho que até na motivação complementar que dá à criança para a criança ao adulto ao jovem para ir mais longe portanto acho que facilmente encontrávamos aqui um modelo que agradasse muito aos jovens que lhes desse muita autonomia por outro lado eu acho que o número de horas que neste momento o Ministério exige que estejam as crianças com um adulto dentro de uma sala de aula também já faz parte do passado porque vimos agora com o online que até foi necessário reduzir estes tempos e que a grande dificuldade do online é aquilo que diz é que muitos dos professores não foram todos ainda bem mas muitos dos professores trouxeram para dentro do online aquilo que eram as suas aulas tradicionais eu assisti a uma situação que enfim me fez ficar mesmo muito enfim admirada que foi uma professora que numa destas aulas online um grupo de alunos começou a desligar a câmara os outros falavam alto e ela de repente diz olhem é assim eu vou-vos levar à direção e de repente parou e disse há direção mas agora não há aqui a direção mas eu vou-vos arranjar uma forma de vos levar à direção eu pensei uau é transmitir-lhes de uma forma pegou e trouxe de tal forma que até como é que agora levar não é esta expressão de levar o aluno à direção e pronto portanto eu acho que obviamente que o digital não é pegar no transmissivo como não foi os quadros interativos eu fui muito criticada quando chegaram os quadros interativos e disse não na raiz não entram quadros interativos eu não tenho nada contra os quadros interativos mas aquilo que aconteceu foi a tentativa de se mostrar que estávamos a realizar a aprendizagem ativa porque de um quadro de ardósia se tinha passado por uma coisa que era interativa não é e que no fundo não trazia em nada este processo de ensino aprendizagem em que a criança é construtor da sua própria aprendizagem não é o aluno o próprio adulto tem que ser construtor da sua própria aprendizagem e portanto quando não é isso que acontece não há digital que nos valha não é agora o que eu acho é que o digital está a provocar o professor está a dizer palestras mais não exercícios que já temos a resposta e que escondem a solução ao aluno para ele não ver mas não deixem libertem o conteúdo porque a ditadura terminou e portanto deem acesso livre aos conteúdos e tenham o vosso lugar central eu não dispensaria nenhum dos meus professores num sistema digital a mim não me faz confusão nenhuma uma ardósia não é o problema é o papel que lhe deram tudo numa sala não me faz nenhuma confusão uma ficha uma um manual todas estas coisas que há lutas uns não querem manuais escrevem os seus próprios manuais os outros não querem fichas porque as fichas não sei o quê mas tudo é possível o problema é que estas coisas ocuparam um lugar central e nenhuma delas no pré-escolar obviamente que acho que nenhuma ficha faz sentido mas a partir do primeiro ciclo se tiver que ser podemos conviver com isso não acho que sejam essenciais podemos conviver com isso o problema é que eu acho que a forma de nos enganarmos todos uns aos outros é cada um comprar uma luta diferente a luta comum deveria ser acabar com os exames acabar com os números clausos e a partir daí libertar as pessoas para ok, o que é que eu preciso aprender para estar preparado para ir por exemplo para a faculdade como para outros cursos tão nobres como as idas para uma universidade mas ok, eu quero ir para este curso o que é que eu preciso de saber e o próprio curso dizer também nós vamos mudar porque o ensino superior também tem que fazer toda esta mudança e para se vir a desenvolver este tipo de trabalho eu acho que são precisas estas competências vamos ver quem é que tem estas competências ou quem é que nós podemos ajudar nos famosos campos de desenvolvimento de competências quem é que nós podemos ajudar a que desenvolva estas competências para ter estes lugares eu acho que é a área onde se fosse eu a ministra da educação chamaria um grupo de especialistas para refletir com muito cuidado com muita seriedade sobre a nova reorganização do programa curricular eu acho que precisamos de especialistas nesta área e a minha ideia é que nós precisamos de momentos de integração e precisamos de alguns momentos de trabalhar sobre especialidades ou seja parece-me que se compartimenta cedo demais tenho a grande esperança que esse seja o primeiro processo que se consiga ver que é esta a não compartimentação tão cedo na educação das crianças sinto que por exemplo aquilo que diz da matemática tem aqui várias áreas ou seja nós para sabermos matemática em profundidade e a matemática continua a ter um papel muito importante pelo menos na forma como a sociedade ainda vive e aí é dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia na sociedade há trabalhos que têm que ser feitos em profundidade muito específicos o que é que a aprendizagem atriva nos traz é a ideia de que mesmo quando se faz esta compartimentação se pode logo fazer a implementação destes conteúdos na prática e rapidamente sair deste momento mais específico para fazer um momento de integração o que é que eu quero dizer com isto eu acho que nós podemos continuar a ter algumas compartimentações não precisamos de tantas acho que seria fundamental que ao longo do dia do aluno houvesse momentos de trabalho de integração ou seja que o processo se inverte-se nós temos grandes desafios começamos por um desafio que trabalhamos como por exemplo o de encestar uma bola de basquete o que é que sobre isso nós precisamos de saber vamos compartimentar e vamos saber mais em profundidade sobre isso e depois vamos voltar a esta visão mais macro ou seja eu acho que no dia a dia da criança e do adulto do aprendiz deveria haver esta preocupação de vamos em profundidade estudar este ponto e depois vamos integrar isto no nosso dia a dia e numa visão mais macro do saber o iScope também sobre isso tem algumas palavras a dizer até na forma como faz a formação de adultos em que os módulos da formação de adultos também são feitos em workshops onde há um desafio inicial que no fundo põe aqueles alunos em desequilíbrio depois perante esse desequilíbrio há a ideia de que há que conversar e ir mais longe no grupo sobre o que é que este desequilíbrio nos provocou depois há a introdução de alguma informação nova que pode ser através de todas estas áreas digitais como pode ser alguma partilha do próprio adulto de experiência que tenha tido já com esse conteúdo depois há a aplicação prática deste conteúdo ou seja como é que nós podemos conhecer melhor e tornar-nos mais especialistas sobre esta parte específica que estamos a ver e ok agora que já dominamos isto como é que vamos implementar isto como é que vamos implementar no nosso dia-a-dia ou como é que vamos implementar na sociedade ou como é que vamos implementar para ir mais longe por exemplo no encestar de uma bola de basquete e portanto o próprio Biscope com os adultos dá-nos a noção de que isto é possível agora eu acho que o estudo dos programas curriculares é algo muito sério é algo que não pode ser decidido eu não me sinto capaz de tomar uma posição sobre o que é que poderia ou não continuar a ser compartimentado tenho uma certeza de que aquilo que existe é muito mau e acho que precisamos de refletir em conjunto sobre o que compartimentar e o que não compartimentar e de que forma tornar o dia-a-dia num processo misto entre trabalho de projeto investigação e análise muito específica de determinados conteúdos mas não me faz problema nenhum nenhuma confusão que também se trabalhem conteúdos específicos de forma a que as pessoas se tornem muito competentes em determinadas áreas desde que as integrem num saber depois mais geral tchau